Lá 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 E até vai se desconsolar Só por me ver tanto chorar Soubesse o quanto Se desmandou na vida o coração Há quantas grandes lutas se propôs E tanta vil derrota padeceu De quanta flor de sangue se manchou Mil vezes se acanhou por não errar As dores tão imensas que sofreu Sem atinar porque se humedeceu O olhar e quantas vezes se desmoronou Audácia quem não mereceu Pra logo então depois desafiar A vida pra um duelo desigual E sair-se novamente vencedor Ai quem vê o sofrimento Que enorme no meu peito desagou Nem vai poder avaliar a dor Vai ver até vai se desconsolar Só por me ver tanto chorar Ai quem vê 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 Obrigado.